Às vezes a arrogância está no crachá também, né? Você deve conhecer pessoas que... Olha o meu crachá! Cartão de visita, super, master, mega, gerente de almoxar de fábio. E aí a gente se empolga, né? E eu vou contar uma historinha do crachá, posso contar? Pode contar. A historinha do crachá é muito boa. É um funcionário federal. E chegou na fazenda, o fazendeiro estava lá plantadinho, algumas coisinhas. E o senhor quer verificar a sua fazenda. Aí eu, mas o que houve, moço? Eu estou aqui trabalhando. Não, senhor, recebeu uma denúncia que o senhor está plantando maconha. Mas, meu Deus, que é isso? Nem sei que é isso, moço. Não interessa, né? Vamos analisar, vamos fiscalizar toda a sua fazenda. Aí o fazendeiro disse assim, olha, o senhor só faz um favor para mim. Não vai naquela área lá. E aí, quando ele falou, não vai naquela área, por que que não vou? Eu vou onde eu quero, olha aqui meu crachá, eu sou agente federal. Eu vou onde eu quiser, tenho liberdade para ir em todo lugar que eu quiser. Eu vou lá naquela área. Se fosse o senhor, não ia, não. Aí o agente pensou, poxa, ele está escondendo alguma coisa. Não deu outra. Eu vou lá e não quero nem saber. E o senhor não interfira. Aí o cara, o fazendeiro começou, continuou cuidando das plantinhas dele, vê se tem minhoca, não tem minhoca. E o agente federal pulou lá naquela área que ele tinha, o fazendeiro tinha dito para não ir. Moço do céu. Quando o homem entrou naquela área, estava lá no meio da área, já longe da cerca, ele só escutou uma bufada. Olhou para trás, era um touro. Sabe daqueles touros? Não era um boizinho, não. O que é isso? Você pensou num touro grande? Era muito maior. Muito maior que você pensou. E esse touro preparou. Sabe o touro? Ele dá umas limpadas na perna para pegar o cara mesmo. E deu umas bufadas que só a bufada já abriu o espaço assim na plantação. E o touro veio na direção do homem e o agente federal botou para correr, claro, né? E socorro, socorro, socorro. Aí o fazendeiro lá escutou o socorro, se aproximou da cerca. Olha, faltava um espacinho assim para o touro pegar o fazendeiro, o fiscal. Aí o fazendeiro olhou, deu uma cuspida no chão, limpou a boca, gritou para o agente federal. Mostra o crachá para ele, mostra o crachá para ele.